Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Você Escolhe aqui na tela do SBT Interior. Agradeço demais a sua audiência e vamos para mais uma entrevista dos prefeitos eleitos aqui da nossa região. A nossa convidada foi eleita na cidade de Andradina, é professora e foi secretária de educação na gestão do atual prefeito. É a primeira vez que ela concorreu a uma eleição e aqui com a gente, Tamiko Inoui, ela que é a nova prefeita de Andradina. Tamiko, seja muito bem-vinda ao SBT Interior, primeira vez aqui com a gente, né? Boa noite, Mário. Muito obrigada por esta oportunidade. Obrigada, SBT Interior, por estar aqui com vocês. Legal. E vamos começar aqui falando que a senhora teve o apoio do atual prefeito da cidade de Andradina, o Jamil. E como que ocorreu essa parceria? Como é que foi essa parceria para sair a Tamiko como prefeita da cidade? Foi uma coisa interessante. Foi um fato inédito na minha vida, porque eu nunca pensei um dia sair candidata a algum cargo eletivo. Eu sempre fui educadora, fui professora, diretora de escola do Estado, diretora de escola técnica do Centro Paula Sousa. E foi uma surpresa muito grande quando chegou o convite para que eu me disponibilizasse a sair candidata. Relutou bastante, não? Não pensei muito, não. Até porque faltava muito pouco tempo, né? E o meu nome apareceu diante de várias pesquisas que foram feitas na cidade, com vários candidatos. Que bom. E a transição do novo governo já começou a ser feita? Começamos a fazer alguma coisa. Bem devagarzinho, até porque não haverá necessidade de tantas mudanças. E o que vai ser feito já, de mais urgente, logo no começo de 2017? Primeira providência nossa é começar a fazer os contatos com os nossos deputados, com os órgãos do governo do Estado, do governo federal, porque nós temos a necessidade de buscar recursos. Bom, eu sei que o assunto sempre se fala nisso. Como que vai ficar a retirada da linha férrea do centro da cidade de Andradina? Já é uma providência que o prefeito Jamil já deu início, né? Algumas ações. E vamos dar continuidade para que isso realmente se concretize, porque a estrada de fé para a história de Andradina foi muito importante no início da fundação. Mas hoje ela acabou trazendo alguns transtornos já para a área comercial e central da cidade. Como a senhora disse agora um pouquinho antes, a mudança não vai precisar ser feita tão radicalmente, né? Porque já teve o apoio do Jamil. Nesse caso, vai ser mais tranquilo ou não? Andradina precisa de cuidado. A gente precisa rever, sim, algumas posições, algumas situações, né? Porque a gestão não pode parar e a gente precisa de pessoas competentes, que tenham perfil. Talvez a gente tenha que fazer algumas mudanças, sim. Maravilha. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a nossa entrevista continua aqui com a prefeita eleita de Andradina. Já, já, o povo da cidade de Andradina vai fazer as perguntas para a prefeita eleita. Não sai daí. E o Você Escolhe está de volta. E para você que ligou a televisão agora, o nosso bate-papo de hoje é com a prefeita eleita de Andradina, Tamiko Inoui. E agora é hora da população fazer as suas perguntas. Agora a população que vai fazer as perguntas diretamente à nova prefeita de Andradina. Vamos lá? Vamos lá. Andradina escolheu e a prefeita eleita foi Tamiko, com 45% dos votos. Nós estamos na cidade para que a população tire as dúvidas em relação à nova administração. Tamiko, o senhor vai fazer alguma melhoria na área da saúde? Vamos. Eu acho que é a grande preocupação de todo mundo, a saúde. Verdade, né? Eu agradeço muito a pergunta do senhor e quero dizer que vamos sim procurar melhorar cada vez mais o atendimento na área da saúde. Eu sei que é uma área muito crítica, né? Não só em Andradina, mas em todas as regiões no Brasil, de modo geral. E vamos tentar melhorar cada vez mais essa questão do atendimento, das consultas, nas cirurgias, no atendimento da estratégia da família, no atendimento das farmácias, porque hoje nós temos uma farmácia centralizada. E como a cidade expandiu muito, cresceu muito, tudo ficou muito distante para as pessoas, porque elas estão morando cada vez mais longe do centro. E isso nós vamos tentar melhorar, solucionar através da descentralização da farmácia junto às unidades básicas de saúde nos bairros. A gente sabe que tem muitas pessoas em Andradina que às vezes saem para fazer tratamentos até de simples modos, né? Em outras cidades e elas poderiam ficar por lá. Existe uma possibilidade das pessoas saírem menos de Andradina e ter mais opções na saúde lá? Vamos iniciar fazendo uma gestão para que Andradina consiga trazer um hospital público, né? Hospital do Estado, para poder fazer esses atendimentos. E vamos implementar, sim, as nossas parcerias com a Santa Casa, com a Unimed, o AME, que é do Governo do Estado de São Paulo. E estamos aí já com a unidade de pronto atendimento 24 horas, já para ser inaugurada até o final do ano. Eu acho que essa unidade estando entrando em funcionamento já vai melhorar bastante, vai desafogar bastante o atendimento do pronto-socorro municipal. Ameniza mais a população. Ameniza mais. Vamos a mais uma pergunta? Eu gostaria de saber, a Tamico, o que ela vai fazer pela cultura, para incentivar o povo, né? Tinha muitas coisas boas que antigamente a gente via nas ruas, fanfarra, os prefeitos dá, fazia, agora acabou tudo. O pessoal quer cultura. Vamos implementar toda essa parte, sim. A fanfarra da antiga Escola 11 de Julho foi muito famosa há 20 anos, 20, 30 anos atrás. Vamos resgatar toda essa questão que trazia alegria para a população, alegria para os jovens, né? Estamos, sim, pensando numa banda municipal, inclusive. E vamos incentivar cada vez mais a parte da cultura, principalmente das tradições da região, da nossa cidade. Que é um polo, né? Que toda, assim, é a maior cidade ali em volta, Itapura, Castilho, Ilha Solteira. Andradina é a maior cidade que nós temos ali, né? Sim, graças a Deus, Andradina se tornou realmente um polo de desenvolvimento econômico, cultural, na área da saúde, né? Andradina tem o maior polo do comércio varejista da região, que atrai muitos consumidores de toda a nossa região. Até mesmo de Três Lagoas mesmo, as pessoas vêm para Andradina. Exatamente, vêm. O pessoal de Três Lagoas vem muito para Andradina. Tem mais pergunta para a prefeita. Eu gostaria de saber da Tamico se a administração dela vai ser igual à do Jamil, porque sendo igual à do Jamil, para mim, já está ótimo. Vai ser igual? Porque já está gostando do Jamil. Que bom, que bom. O prefeito de Jamil realmente foi um prefeito muito empreendedor, muito dedicado à nossa cidade, né? E pretendo dar continuidade. Foi com esse objetivo que eu entrei nessa campanha política, para que nós possamos realmente dar continuidade ao trabalho do prefeito Jamil, continuar melhorando a cidade cada vez mais, para que a nossa população tenha um atendimento de qualidade em todas as áreas de serviços, e que a nossa cidade seja a melhor cidade para se viver. Bom, agora a gente vai saber de mais saúde. Eu gostaria que ela fizesse uma melhoria lá no entendimento da saúde lá, colocasse também a farmácia, né? Qual é o bairro? É, Benfica. Saúde no bairro Benfica. É, o bairro Benfica, nós temos uma unidade básica de saúde que atende uma grande região de Andradina. Não só o bairro Benfica, mas todos os bairros ali no entorno. E precisamos, como eu já disse anteriormente, a cidade cresceu muito, né? Então, tudo foi ficando muito distante da residência das pessoas. Vamos procurar descentralizar essas farmácias, né? Não só trazendo para o bairro do Benfica, mas para outros bairros que são muito populosos, e que ficam distantes da farmácia central. Para diminuir esse, também tem um custo, né? Para essa pessoa sair de casa e chegar ao centro. A dificuldade das pessoas, que às vezes a gente vê casal de idosos que tem dificuldade de mobilidade, que tem que se deslocar muito distante. Então, vamos humanizar o atendimento na área da saúde. Um assunto polêmico, a próxima pergunta. O que você vai fazer no setor da reforma agrária? Vai poder melhorar um pouco a qualidade do serviço que vem sendo desenvolvido? É, nós temos muitos agricultores ali para aquela região, né? Temos, nós temos vários assentamentos, né? Uma agricultura familiar muito forte. E vamos, sim, entrar em entendimento, em conversas com sindicatos, né? Nós estivemos, inclusive, já sentados junto com vários sindicatos ligados à atividade rural, durante a nossa campanha e foi a nossa promessa junto a eles que vamos estar melhorando cada vez mais também o atendimento a esses produtores rurais que são, na verdade, a sustentação, né? De um país. A agricultura tem que ser muito forte. E tem muita terra ali em volta de Andradilha que precisa ser cuidado, né? Precisa, precisa. E nós precisamos realmente voltar os olhos, olhar com um olhar mais cuidadoso para os nossos trabalhadores, nossos produtores rurais. Vamos falar de esporte um pouquinho? Eu queria saber o que ela vai fazer para os esportes. Esporte. Andradina vai sediar, em 2017, os Sextagés, os primeiros jogos regionais. Estamos preparando a cidade para que a gente faça um papel bem bacana durante essa realização. E vamos incentivar, porque esporte é saúde, é qualidade de vida. A gente tira jovens da rua através do esporte. A gente vai buscando talentos dentro do esporte, começando com atividades nos bairros. Vamos sim. É um setor que a gente precisa também olhar com bastante cuidado, com bastante carinho. Prefeita, quando o Jamil, agora prefeito, a senhora era secretária de Educação. Sim. E o que a gente pode esperar de melhorias no ensino público? Vamos continuar investindo, assim como o prefeito Jamil fez. Jamil foi um prefeito que fez uma revolução na área da educação em Andradina. Há mais de 30 anos, as nossas escolas não recebiam reformas, interferências na própria estrutura predial. Jamil conseguiu fazer com que a maioria das escolas já passasse por essas reformas. Vamos continuar investindo na infraestrutura. Nós vamos continuar investindo na formação dos professores, investindo nas tecnologias, na parte pedagógica, didática, porque educação é essencial. O governante que investe em educação, ele está contribuindo para que a sua cidade, o seu estado, a nação, ela tenha melhor desenvolvimento. Bom, uma entrevista, vou até pegar aqui na minha colinha, que em uma entrevista a senhora disse que vai investir forte na geração de emprego. E o comércio vai ter apoio sobre isso? Como que vai ser esse trabalho de trazer, de tirar as pessoas de casa que estão procurando emprego e não estão encontrando? Vamos, sim. É uma questão crucial, não só em Andradina, mas acho que em toda a região, em todo o Brasil, essa questão da dificuldade mesmo, por causa da crise econômica que acontece, crise política que também aconteceu e que veio agravar mais ainda a situação econômica. Nós sabemos que o comércio hoje é uma das grandes fontes empregadoras, é onde se gera mais empregos em Andradina. Vamos continuar fazendo os investimentos junto à associação comercial, estaremos sempre reunindo, ouvindo os comerciantes, ver o que eles precisam. E na parte de geração de empregos, nós temos aí dois parques empresariais que foram iniciados no governo do prefeito Jamil. Vamos dar continuidade, principalmente no segundo, para que ele seja consolidado. E já estamos pensando também em um novo distrito industrial. Vamos adquirir uma área de 50 alqueires, que seja próximo da rodovia, Marechal Rondão, e tentar trazer empresas, indústrias que venham de fora, não só incentivar as empresas de Andradina, porque os parques empresariais, até hoje, nós pensamos mais no empresário de Andradina, para que ele pudesse expandir suas atividades. Agora, nesse novo parque industrial, ou no novo distrito industrial, nós vamos incentivar a vinda de indústrias de fora, empresas de fora. E em questão do ano, e o quesito infraestrutura? Infraestrutura, o prefeito Jamil fez um trabalho grandioso, homérico, através de recursos PAC-2, com toda a parte da pavimentação, do saneamento básico, das galerias, da canalização de água. Quando o prefeito Jamil assumiu a cidade, Andradina tinha em torno de 48% da cidade asfaltada. Ele vai acabar o ano com pelo menos 93%. Quer dizer, vai faltar muito pouco para que a nossa administração continue a pavimentação. Prefeita, e no quesito segurança pública? A violência, principalmente hoje, entre os jovens, foi muito dito na cidade de Andradina, e ultimamente parece que deu uma acalmada. No quesito segurança pública, o que a população pode esperar do novo governo? Nós já estamos entrando em entendimentos com a polícia militar, entrando em entendimento com o segmento, inclusive do comércio, para que a gente possa fazer parcerias e trabalhos em conjunto, para diminuir essa questão da violência, principalmente entre os jovens. Para que os jovens possam ter mais atividades, para que eles possam ter ocupações, vamos investir mais na área de esportes, na área de cultura, na área, inclusive, de qualificação profissional. Nós estamos aí com várias parcerias com o Instituto Federal de Botuporanga. Estamos aí com o projeto da FATEC para a instalação em Andradina, que já está em um estágio bem avançado no processo dessa consolidação. Praticamente, falta o governador liberar os recursos para que nós possamos já consolidar a construção dessa FATEC. E eu acho que, basicamente, é investir em educação, esporte, cultura e na geração de trabalho e renda, para que os jovens tenham oportunidade de permanecerem na cidade, não terem que estudar fora, não terem que trabalhar fora. Bom, o que esperar desses quatro anos do governo da Tamico? Podem esperar muita dedicação da minha parte. Assim como o prefeito Jamil trabalhou incansavelmente, ele fala que você vai ficar 24 horas disponível para a administração. Eu vou fazer isso, porque eu já sou aposentada, e eu tenho o tempo disponível para me dedicar à cidade, à população, e é isso que eu pretendo fazer. Quero olhar com carinho para a população. Prefeita, parabéns pela sua eleição, parabéns pela sua vitória. Muito obrigado pela sua presença. Com certeza, as portas aqui do SBT Interior estarão sempre abertas aqui para a sua visita e para que a gente possa falar bastante também da cidade de Andradina. Tá certo? E boa sorte. Muito obrigado pela sua presença. E o nosso programa está terminando. E fica o convite também, se você perdeu algum pedaço da nossa conversa, você pode acessar o nosso portal, www.sbtinterior.com. E olha, o nosso conteúdo já vai estar disponível no portal. Quero agradecer também muito a sua companhia. Semana que vem eu estou de volta. Boa noite para todo mundo. Um ótimo final de semana e a gente se fala. Tchau! Tchau!